Toda menina, pai, não tem um santo, que Deus dá Deus entendeu de dar a venha em mim Veio um homem e meio a mão na varia Primeira missa, primeiro bonito abadido também Deus entendeu É beijo que veio de dar toda a magia Veio no alto e meio chão na baía Meio carnaval, meio pelo frio e também Desenhei Ah, que dança Oh, que dança 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 Toda a menina vai na tensão Deu tá Toda a menina vai na tensão Deu tá Toda a menina vai na tensão Toda a menina vai na tensão Deu tá Toda a menina vai na tensão Deu tá Deus Dê Deus Dê Deus entendeu que dá toda a magia Tudo bem pra uma prenderção na Bahia Meio carnaval, meio ferro e eu também Entende? Ah, filha do céu Oh, filha do céu Ah, filha do céu Oh, filha do céu A cocação Filha do céu Oh, filha do céu Oh, filha do céu 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 A água do céu tem o céu, tem o céu E depois tem outro céu e seis trevas Somado vai na chuva, na chuva, tem a chuva E tem muitas caninas, é pela vontade de comer-las Música Música É um futebol, é um futebol, é um futebol Que além de ser uma flor, um sabor É um futebol, é um futebol, é um futebol Porque alguém te liga e as negras Não arrega a se esquecer de todo Mãe, manda um baile Mãe, manda um baile Mãe, manda um baile Continua no Pará e vem, 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 vem Ainda no peligro é o temporal Música 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 Música